Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Então começa a minha receita colocando aqui no copo do liquidificador uma laranja Bahia que eu já cortei, retirei a semente e aquele miolinho. Em seguida eu coloco uma xícara e meia de açúcar. Aqui eu estou utilizando como medida xícara padrão de 240 ml. Uma pitadinha de sal para realçar bem o sabor aqui do nosso bolo. Coloco um terço da xícara de óleo. Meia xícara de suco de laranja, que eu exprimi a laranja e retirei a semente. Três ovos. E vou bater bem todos esses ingredientes até formar um creme. E se você já assistiu o vídeo até aqui e está gostando da nossa receitinha, aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. Vou peneirar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho. E agora eu vou adicionando aqui essa misturinha que está no copo do liquidificador. Aqui o meu líquido com as farinhas. E vou mexendo bem para certificar de que não fique nenhum gruminho aqui nessa massa. Em seguida eu coloco uma colher de sopa de fermento químico em pó, fermento para bolo. E vou colocar aqui nessa forma que está untada com manteiga e açúcar. E vou colocar todo o conteúdo aqui e levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutinhos. Ou até o bolo ficar bem douradinho. E olha só que lindo que ficou o nosso bolo. E um perfume que está aqui nalando toda a casa. Vou desenformar e vou te mostrar como que ele fica uma delícia. Esse açúcar vai formar uma crostinha bem deliciosa. Essa receitinha é bem simples. Esse bolo é bem prático, rápido e fácil de fazer. Mas fica uma delícia para acompanhar aí aquele cafezinho da tarde ou um chazinho, né? Olha que lindo que ficou. Essa laranja deixa o bolo bem amarelinho. E esse bolo com essa laranja não amarga. Você pode fazer aí que vai ficar uma delícia. Espero que você faça a receitinha e que você goste. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau!